Vamos lá, Mestre do X1 agora de Janus, a galera pediu e eu vou atender o pedido E a última partida do Mestre do X1 que eu fui, eu fui contra a Belona, né, de Hirom Eu tentei fazer uma parada diferente ali, meio louca E assiste aí pra você ver se deu certo ou não deu certo, tá Vamos lá Eu, bom, é um Janus, né, cara E é um Thanatos, é um interessante você jogar na N.A., é isso Fazer defesa, fazer defesa Embora ele ganhe penetração, eu tenho que fazer defesa, talvez uma Malha Mística porque ele vai ter que chegar perto de mim, né Eu fiz o Egid por causa da ult dele Eu ainda tenho a opção de entrar no portal Pra fugir da ult dele E vamos ver o que dá pra se fazer aqui Cadê o amiguinho pra vir me engancar? Cadê o amiguinho? Acesse o nosso site, www.smtbr.com.br E as leisinhas às 18h no youtube.com.br Cadê o cara, mano? Cara, cadê você? Tá ali Errei Caraca, começou com o Tabs desnindianas Vem, amigo Segunda vez que eu enfrento um Thanatos aqui no X1 Antes foi contra... eu tava de Nemesis, né? Sumiu Eu não acho que o Thanatos seja um bom personagem pra X1 Mas, inevitavelmente, vai chegar o dia que eu vou ter que jogar X1 com ele Porque a minha intenção é jogar com todos os personagens no X1 E eu vou ter que elaborar uma boa estratégia pra jogar com ele contra alguns personagens, entendeu? Então eu já tenho que ficar esperto nessa questão, porque vai chegar o meu dia De jogar de Thanatos também E se eu não for esperto, eu vou acabar perdendo Ele vai fazer Transcendência Ou Lamento da Hydra, né? Acho que ele vai fazer Lamento da Hydra Tenho certeza, não Cuidado Virou, amigo Eu vou fazer Malha Mystica Eu vou fazer uma build baseada em HP, então por isso eu vou usar Malha Mystica, não tem problema Ele vai fazer transcendência Droga, entrou Ui Essa foi se dói, viu Dói, dói muito Voltar pra base Vou fazer minha malha mística Uou Será que eu peguei ele? Não Vem cá Vem cá, amigo Droga, conseguiu voltar a base ainda Eu não posso deixar ele crescer, né Porque vai que de repente com um ataque ele me mata aqui, tá ligado? Ui Esse combo do Jano é muito forte Ainda mais em cima de assassinos Watch your step Watch your step Essa tori dele já era Eu não acho que ele vai conseguir se dar muito bem nesse x1 aqui Porque ele não consegue chegar perto E o Jano mantém uma distância segura do cara Então É um daqueles casos que o personagem do cara não favorece tanto ele, tá ligado? E a minha escolha de personagem também é muito mais Forte Igual aquele x1 que eu caí de sobeca contra um cupido, tá ligado? Basicamente isso É muito complicado pra ele segurar essa Pancada Fazer uma botinha Galera, liga x1 é isso, tá ligado? É você pegar um pick que você Tá afim de jogar e jogar Não simplesmente ficar pegando picks pra de repente ganhar Pra ser o melhor Pra subir de tier Nada, sabe? Tem que se divertir Você pega um personagem Joga com ele Perdeu, perdeu Ganhou, ganhou Tá de boa É importante ganhar? É importante ganhar Mas o mais importante é se divertir, entendeu? Tadinho dele Tadinho dele, tô com a malha mística, velho Ele vai ficar brigando comigo e vai ter uma porrada da malha mística, tá ligado? Se divertir, eu perdi aquela lá de Chiron fazendo o Chiron Tank lá Ah, eu falei, dei spoiler da partida da Belona Ah, mas já foi, a partida da Belona já passou Sabe? Eu perdi a de Chiron fazer o Chiron Tank lá e tô de boa Parte pra próxima Bela jogada, amigo Errou o tempo do Egid, mas tudo bem Acertou o buraquinho E assim caminha a humanidade, amigo Você não tem obrigação de ser o melhor no X1 De todos os tempos Ai, merda, bro Maldito seja esses monstros Você não tem obrigação de ser o melhor no X1 sempre Jogar só de ADC e dar backdoor, não Pegar picks overpowers Porque alguém disse pra você que você é bronze, tá ligado? Seja um bronze divertido Seja esses caras, hein, não Esses caras não valem nada, tá ligado? Pessoa que só posta vitória no canal dela, galera Vocês podem desconfiar Bom jogador não é, tá ligado? Pessoa que quer se divertir aqui É um bom jogador Vai lá e joga Independentemente de De Ter que vencer ou não O que você tá arrumando aqui, mano? Matei na maior mística, velho Lol, cara Os caras vão ter louco roubando os buffs ainda Voltar base Vou meter um Sander nele Fazer nenhum limit tot Fazer o safador já de uma vez Quem não gosta de samba Ah Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Cadê o amiguinho? Nossa, o dano da malha Me... Tch, 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 tch Tch, tch Tch, tch, tch 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 Opa, joguei no buraquinho, opa, 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 devia nem ter usado aquele egid, devia ter guardado, droga. Voltar a base, vou dar essa moral pra ele não, vamos fazer uma fatales, eu adoro um jano de fatales, sem brincadeira, acho que o jano de fatales é um jano legal, um jano que transcende muita coisa. Oi? Eu gosto da fatales no jano. Apesar de que o Zeus mandou eu colocar fatales no jano. Mas fala o que você quiser, mano. Nossa, usou egid, droga. Gastei meu sander de graça ali. Droga. Errou. Caraca. Isso é roubado, cara, da moral, isso é sacanagem pro cara, já é bullying aí, já é bullying, tá ligado? Lol, velho, na hora que o cara caiu, ele caiu em cima do portal. Como é que pode, velho? Fazer mais ataque speed, então. Já virou zoeira mesmo? Antes, não faz esses gameplay contra esses bronze não, cara. Na moral, se eu posto gameplay que eu perco, porque eu não vou postar gameplay que eu ganho, tá ligado? Aquele tirão lá foi terrível contra Belona. Mesmo assim, tá no canal pra galera se divertir, entendeu? Os vídeos aqui não tem intuito nenhum de querer mostrar que é profissional. Assiste quem quer, não tá afim de assistir, não assiste. E eu, hein? Vou voltar pra base, senão eu morro ali, né? Ah, droga, eu errei a combinação. É já na DC, amigo. É já na DC. É já na DC. Desviou até com uma certa facilidade, amigo. Você aprendeu a arte do Dibri. Eu também, tá? Ah, belo Egid, belo Egid, shut down, mano. Belo, 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 belo Egid. Fazer uma laminalada. Curti essa jogada, hein? Chamei pro baile e eu que dancei. Bela Egid, cara. Estou de cara com você, estou de cara com você. Eu sei que ele tava fazendo um monstro. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchau Dibrisdo Nossa senhora, agora pegou na veia ali, mano Morri Subiu o crítico ali que doeu agora Cara, é melhor parar de brincar É melhor parar de brincar com esse cara, tá ligado? Deixa eu ver Para de brincar porra nenhuma Fazer anel de T15, fazer laminalado, fazer mais cadência Vai, vai brincando com os caras Os caras desses daí começam a te assassinar Aí você morre e toma meia hora de respawn E vai lá e destrói seu titã, tá ligado? O cara desse é encrenque em dobro Proteger o mundo da devastação Ó, já começa acertando a foice, ó Vai nessa Que esses caras aí não te matam O cara tá adorando o João Cadence Ih, droga Eu não consegui quebrar Esse cara já está me dando todos os nervos Será que ele vai conseguir virar essa partida, mano? Eu vou torcer para que ele vire essa partida Não foi backdoor, tá galera? Isso daí é É entrar junto com os caras ali E fazer as zoeiras do lado dele Oh, fuck Ué? Nó, vacilo meu Sou muito burro Joguei fora do mapa, tá ligado? Apenas choice de choice Vem, amiguinho Vem ser feliz, vem Tá com crítico Vou dar backdoor Vou dar backdoor Vou dar backdoor, não Sacanagem da backdoor Somente os perdedores dão backdoor Os vencedores enfrentam seus adversários de frente Ai sim, hein Agora nós vamos entrar lá com tudo Com tudo e mais um pulgo Chegando, amigo Prepara o lanche Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz circa desralando malta a zoetgia Eu me pertei um titan Mas se no caso Pera aí, eu vou vender isso daqui Deixa eu pensar, o que eu posso melhorar Aqui no caso Ah, não tem outro item de ataque speed da hora Tá ligado Tem isso daqui, vamos mudar pra lâmina lada Vamos mudar pra lâmina lada, porque aí eu ganho velocidade Ganho movimento Ganho 10% de movimento Aí fica da hora Tá ligado Chegando amigo Caraca mano, quase que eu morro aqui agora, vai brincar Vai brincar trouxa, vai Vai brincar Meu coração saiu pela boca aqui agora Vai, vai brincar pra você ver o que acontece Ah, com o anel eu tinha mais cadência Não gostei da lâmina não Fiquei mais rápido na questão de movimento Mas cadência eu tinha mais Nossa senhora, subiu o crítico ali Já era pra mim Me É, com o anel eu tenho mais cadência Não quero fazer esse treino É É Atachipawa E se Não, na verdade Posso tirar a bota não Fatalha você tem que ter, porque é tipo item core Né Cara, se sobe o crítico dele eu já desmaio, tá ligado E no lol Me alergia de amigo Eu não vou daivar porque é sacanagem Deixa eu ser feliz pro resto da vida agora Ups Eu não vou daivar amigo Eu só vou entrar se você for pra sua base Aí eu entro Oh fucking man Bela fuga, Sirius Mas não deu Bela fuga Deixa eu parar de brincar aqui Vou tirar o teu Kinesi, vamos botar logo o Kajaj Tote Ganhar essa partida logo e dar GG Porque tá foda Não dá pra ficar brincando com esse cara Esse cara daqui a pouco Tipo, a partida tá dando lá 40 minutos Ele vai matar uma vez Novamente, né Porque já matou 6 E aí ele vai pegar e vai ganhar a partida Entendeu? Pare de brincar Porque é um Thanatos É um Thanatos O que é o final da manhã? Merda Ah, mas agora eu vou quebrar se você voltar pra base assim Na moral Querendo te desafiar que você não vem E ganhei, o cara não quis ir até o final não Tá aí pra vocês Tá aí pra vocês, meu X1 Dijano Cai contra o Thanatos GG Wings Chora, hater Tchau 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 Tchau